Meus amigos da TV Diário do Sertão, o governador João Azevedo do estado da Paraíba esteve em Cajazeiras no último sábado em mais uma plenária do orçamento democrático. A participação popular muito boa, pessoas além de Cajazeiras, das cidades que são polarizadas aqui pela terra do padre Rulim, professores, médicos, estudantes e pessoas simples, pessoas do povo participaram da plenária do orçamento democrático. No final, o governador anunciou alguns melhoramentos aqui para a cidade de Cajazeiras. Entre eles, foi abordada a questão da poluição do açude grande de Cajazeiras, que fica localizado no centro da cidade. O governador determinou ou vai determinar que a Cajepa faça um estudo, um projeto para a viabilização do início das obras de despoluição do açude grande aqui de Cajazeiras. Notícias que deixou muita gente eufórica, principalmente aquelas pessoas que andam lutando pela limpeza do açude grande aqui da cidade de Cajazeiras. O governador João Azevedo mostrou-se bastante interessado neste assunto do açude grande de Cajazeiras, para a alegria de todos nós cajazeirenses e do alto sertão da Paraíba. A efervescência cultural de Cajazeiras está como nunca. A Associação Cajazeirense de Artes e Letras, ACAL, se reuniu mais uma vez na última sexta-feira no Centro de Tradições Zando Norte, aqui na cidade de Cajazeiras, onde ficou definido o dia 24 de maio, para a posse da nova diretoria da Academia Cajazeirense de Artes e Letras, ACAL, que tem como seu primeiro presidente o doutor Francisco Salles Cartacho. Frasales, outros membros ligados à cultura, à intelectualidade cajazeirense, como o caso do secretário de Cultura, o Biratã de Assis, o professor Francelino Soares, cajazeirense e professor de português aposentado da Universidade Federal da Paraíba, e tantos outros, como o historiador e professor José Antônio de Albuquerque, Chagas Amaro e tantos outros cajazeirenses e também cajazeirados, interessados na fundação da Academia de Cajazeirenses de Artes e Letras, ACAL. Será uma noite de confraternização e com essa grande festa marcará o início dos trabalhos da ACAL aqui na terra do Padre Rulim. Completando essa efervescência da cultura de cajazeiras, três atores cajazeirenses estarão participando do Festival de Cannes em Paris, na França, onde os atores cajazeirenses, Buda Lira, já tem uma experiência muito grande com palcos, com cinema, com o teatro, e o jovem ator cajazeirense Tardelli Lima, que tem sido destacado em todo o estado da Paraíba. Tardelli Lima é filho do comunicador Arnaldo José de Lima, da Rádio Alto Piranhas, aqui de Cajazeiras. É diretor, é escritor, é ator e está aí defendendo esse filme que foi indicado para o Festival de Cannes na França. Esses três atores cajazeirenses, ainda tem mais uma jovem, uma mulher, que também está sendo indicada. A cidade de Cajazeiras se prepara para a escolha da festa Os Melhores do Ano. Será dia 25, no Cajazeiras Tênis Clube. Várias atrações estarão se apresentando, passando pelo palco do Tênis Clube. Na noite da entrega das honrarias, autoridades estão confirmando presença em Cajazeiras no dia 25. Espera-se que seja mais uma noite de sucesso nessa parceria entre a MAOP e a TV Diário do Sertão, com a festa Os Melhores do Ano, no dia 25, no Cajazeiras Tênis Clube. Presença confirmada já do humorista paraibano, filho do Shaolin, o Lucas Veloso, que fará um show exclusivo para os agraciados, para os convidados da festa Os Melhores do Ano. Olivan Pereira, o Big Boy, direto ao ponto.